Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo no canal e hoje, como vocês viram no título, vídeo de compras mensais, né gente? Eu vou levar as crianças agora na escola e de lá eu já vou fazer supermercado, tá? Aí o que der pra ir mostrando lá todos os itens e os valores, eu mostro lá no supermercado e depois eu mostro aqui em casa item por item e o valor total, tá bom? Então vamos lá, quero ver se eu consigo economizar, né gente? Porque supermercado está uma fortuna, então o que der pra gente economizar a gente troca algumas marcas, pra ver o que a gente pode fazer, né gente? Então é isso, vou compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem. Se você já gosta de vídeo de compra mensal, já te convido a deixar o joia e se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, aproveita pra se inscrever e fazer parte aqui do nosso cantinho, tá bom? Temos vídeo de segunda a sexta ao meio-dia, tá? Então é isso, bora lá fazer as compras. Arroz, gente, vou pegar Vasconcelos, tá saindo a R$20,99. Feijão, gente, vou levar dois, vou levar um preto, vou levar esse pereira, que tá R$5,99 e o branco, eu vou levar o que eu sempre levo, que é esse aqui, ó, Codil, R$6,99. A farinha, gente, vou levar essa globo aqui, ó, tá R$4,36, é mais em conta. Vou levar 4 quilos. Vou levar um desse aqui, gente, ó, tá saindo a R$7,13 e um espaguetes, dois espaguetes. Agora eu vou pegar, gente, miojo, que as crianças gostam bastante, eu vou preço aqui. Ó, esse Vilma tá saindo R$1,35, Santa Amália R$1,46. Oi, mãe, fubá não. Hã? Sal, eu vou pegar um, pode pegar. Mesmo preço, será? Não. R$1,19, esse aqui, né? Sal leve, esse aqui tá na promoção, gente, ó. Tá saindo a R$1,19. Agora aqui, gente, eu vou pegar suco, vou pegar aqui de uva, sempre levo sangue. Laranja, que é o que a gente mais gosta. Aqui, gente, parte dos temperos, eu vou pegar um caldo quinoa de galinha, eu sempre levo, tá saindo a R$2,99. Também vou pegar aqui molho inglês, como eu, acabou. Eu gosto muito pra temperar carne, ó. Vou pegar esse aqui, tá saindo a R$3,27. Vou levar um. Aqui, gente, vou levar uma essência de baunilha, que eu gosto de ter em casa. Sai na R$3,89. Nesse carro eu não vou precisar, que tem lá em casa. Mas vou pegar a aveia, que a aveia eu tô precisando. Vou pegar essa aqui que eu sempre pego, ó. Que é essa aqui de 500 gramas, sai a R$6,25. O preço dela é bem bom. Vou levar uma, um pacote dessa aqui. Eu vou pegar também, gente, um amido de milho. Nesses aqui de sacolinha, não. Acaba saindo mais em conta, né? R$3,69, ó. Aí eu vou levar um pacote também. Vou pegar agora, gente, molho de tomate, ó. Esse mês tem fujine, que tá R$1,56. Comarol. Eu vou levar o fujine, que ele é bom. E ele não tem açúcar. Vou levar quatro pacotes, porque não tem o predileto que eu gosto. Quatro pacotes, R$1,56. Agora maionese, gente. Vou levar realmente. Não tem aquele refil aqui, né, mãe? É, tipo assim, sabe? Só que grande, ó. Esse aqui tá R$7,92. Tem 400 gramas. Não, melhor a grande mesmo. É, vou levar uma, tá saindo R$8,99. Milho verde. Vou levar desse aqui mais em conta, R$2,99. Que é o fujine também, se você achou, gente, ó. Vou levar três pacotes. Ketchup, que eu sempre levo ao dar ajuda. Sai a R$8,85. Esse aqui, ó. Marido e crianças gostam dele. Creme de leite. Eu vou levar... Ah, eu vou levar um pequeno. Não, aqui, ó. Vou levar um. Ó o coco, como é que encareceu. R$9,00 sem açúcar. Vou levar. Esse aqui, né, é misturo lácteo. R$2,18, mas é a mesma coisa. É, vou levar dois cachinhos. E leite condensado, hein, mãe? Também é o da Cristina, né? Uhum. R$4,44. Levar duas cachinhas também, que eu tenho lá em casa uma. Duas, dá. Pronto. Biscoito, gente, eu sempre levo pra ouvir uma. Vou pegar aqui quatro pacotes de mãe dela. A Cá Radassa me pediu Nutella. Vou levar uma Nutella, encomenda de Dona Radassa. E agora vou pegar biscoitos variados aqui. Vou pegar a Mirabel, mãe. Chocolate branco deve ser bom, não deve? Com certeza. Vou levar dois. Dois desse aqui. Aí vou levar dois biscoitos cacheados. R$1,85 cada um. Elas gostam dessas coisas, gente. R$3,19, gente, esse daqui, ó. Tem gente alminuando, gente. Vou levar dois de coco pra limpeza. E três desse aqui pra lavar a louça. Ah, mãe, eu esqueci de pegar vinagre. Vinagre de álcool. Fica lá onde fica o molho inglês. É, vinagre de álcool. Vou pegar também, gente, um limpa vidros. Vou levar esse aqui que tá mais em conta, ó. R$3,16. Vou levar um desse. Esse aí de R$2,84. É a Santa Clara. Isso. Pode levar um. Vou levar esse aqui. Eu gostei muito dele, meu irmão. Muito bom, gente. R$13,82. A diferença do Down, ó. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Muito cheiroso. E fica na roupa igual o Down. É, menina. É. Gostei muito dele. Quanto que tá esse aí? R$12,99. R$12,99. R$12,99, gente. Vou levar um pequeno do Omo pra Copa Branca. E vou levar desse refil aqui pra as outras roupas, ó. Vou levar a lavagem perfeita. Vou pegar a pasta... Não, absorvente não vou levar, não. A gente vai levar uma só, ó. Essa cordata aqui. Tá? R$9,99. Pras meninas. Essa aqui. Passa, mas eu vou ficar nela. R$4,99. Aí. Pode pegar, mãe. Um lenço. Deixa eu pegar aqui. Você alcança, mãe? Aquele milho. Lá em cima. Que ele é bom. É. Vê se você consegue pegar. Cuidado. Aí. R$11,97. Agora sabonete. Sabonete, eu sempre levo álbum. Ele é muito cheiroso. Eu gosto bastante dele. Vou levar aqui, ó. Vou levar esse aqui, gente. R$17,98. Pacote. Acho que foi esse mesmo. Que eu peguei. Vou pegar agora, gente. Batata palha. Levar um pacote aqui, ó. Sai numa R$10,99. Trilho, mano. Trilho, mano. Trilho, mano. Trilho, mano. Trilho, meninas. Nossa, aí um novo aqui. É. Será que elas vão gostar? Deve ser bom, né? De passatempo. Vou levar um pra eu experimentar. Sai na R$8,52. Aí. Peguei aqui, gente, uma granola pra mim. Eu peguei essa aqui, ó. Ela tá bem bonita. Tem castanha e tal. É R$14,99. R$500,00. Eu vou levar uma dessa. E agora eu tô vendo adoçante. Eu peguei esse daqui, ó. Que é de sucralose. Minha mãe foi ver se tem outros ali. Mas se não, eu vou levar esse daqui. Para a mão. Vou levar pão agora. Esse aqui dele esconde, ó. Tá R$4,99. Agora o Danone, gente. As crianças amam esse daqui, que é sortido, ó. Ele sai bem baratinho. R$2,99. Vou levar duas cartelas desse aqui. E duas de chocolate. Pegar uma margarina. Sai na R$8,89. E um requeijão. A nossa gosta desse aqui, ó. Mãe do céu, olha aqui como é que me pareceu. Eu fiz. Nossa, vou levar esse aqui. Eu vou levar esse aqui. A R$8,89. Eu gosto desse, mas ainda não, ué. Vou levar esse paraíso, gente. Isso vai sair na R$8,69. Tá bom. Vou pegar um pacote de batata. Esse aqui tá saindo a R$23,00. Agora eu tô no açougue, gente. Eu já peguei aqui, ó. Três quilos de coxa de coxa. Peguei salto-bixo também. Empanagem de frango. Batatinha. Agora eu pedi pernil. Vou pegar peito também de frango. Tudo aqui, ó. Gente, finalizadas as nossas comprinhas, ó. Agora, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira. Tchau. 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 Bom, gente. Compras finalizadas. Já ajeitei tudo aqui na mesa e coloquei os frios, né? As carnes lá na pia, tá? Eu não gravei o caminho, porque como eu fui dirigindo, gente, não deu pra gravar o caminzinho e colocar uma musiquinha bonita aí pra vocês, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E depois eu falo o valor total, tá? Algumas coisas eu peguei em marcas mais em conta pra tentar economizar. E eu vou falar pra vocês quais foram as marcas que eu peguei mais em conta, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar por aqui. Então eu peguei aqui, ó, uma caixa fechada do leite, né? Leite integral. Eu gosto daquele leite que tem tampinha, sabe, gente? Só que tava quase 10 reais mais caro só por conta da tampinha. Então eu acabei pegando esse aqui mesmo, que saía mais em conta, tá? Então eu peguei ele. Aí peguei aqui, ó, 3 bandejas de ovos, cada uma com 20, né? Como eu consumo bastante ovos, isso aqui não dá nem pro mês. Depois eu tenho que acabar comprando mais. Mas eu comprei 3 cartelas de ovos. Aqui comprei filtro de café. Esse aqui eu comprei mês passado. É um dos mais em contas. E ele é bem bom, sabe, gente? Então eu comprei ele. Aí também comprei cebola. Aí aqui eu comprei, gente, 4 quilos de farinha de trigo. A farinha de trigo eu peguei de outra marca esse mês. Eu peguei essa daqui. A que eu comprei mês passado é maravilhosa, mas essa aqui tava mais em conta. E pra mim farinha é tudo farinha. Então eu acabei pegando essa aqui, tá? Foram 4 quilos de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu peguei um pacote de batata palha. Um pacote de arroz. Dessa vez eu peguei o Vasconcelos, que a diferença de preço tava mínima. E vocês me falaram que ele é muito bom em rende, né? Então eu comprei ele pra experimentar esse mês, tá? Aí eu peguei também aqui, ó, um pacote de açúcar. Esse aqui tava mais em conta do que o outro. Então eu acabei pegando ele. Leite em pó. Eu peguei esse aqui, Serra Branca, que tava mais em conta do que os outros. Tava dando diferença de quase 8 reais, gente, de diferença. Então eu peguei esse aqui porque leite em pó também eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Eu olhei atrás os ingredientes, tava tudo a mesma coisa. Então eu peguei esse aqui mais em conta. Aí aqui, gente, eu peguei aveia, né? Eu pego dessa de pacote que sai mais em conta do que aquela de caixinha da Yoke, da Nestlé, enfim. Sai bem mais barata. Essa aqui é 500 gramas e é o valor que eu pagaria na outra com 170 gramas. Então dá muita diferença, né? Peguei também um pacotinho de amido de milho. O pacotinho também sai mais em conta do que a caixinha. E pra mim é tudo a mesma coisa. Então eu opto pela mais barata mesmo. Feijão, eu já tinha dois aqui em casa, então eu só peguei mais dois. Eu peguei um preto e um branco, tá? Aí também peguei aqui granola, que é pra mim fazer os meus lanches da tarde, né? Peguei essa daqui. Peguei um pacote desse macarrão aqui que as crianças gostam bastante, que é o Pai Nosso, né? Elas gostam muito pra fazer sopinha ou pra fazer saladinha também de macarrão, elas amam. Aí eu peguei ele. Peguei também sal. Aí peguei dois espaguetes desse aqui, Vilma. Ó, no tamanho... Uma eu peguei 10 e o outro eu peguei 8, tá? Dois pacotes de macarrão. Então... Quatro pacotinhos de miojo. Não é uma coisa que consome sempre, mas de vez em quando as crianças pedem. Então eu acabo comprando quatro, né? Que é bem pouco. E aí elas comem e acham maravilhoso. Então eu peguei quatro miojos aqui. Aqui eu peguei vinagre de álcool, que eu uso pra fazer limpeza, tá? Um litro de óleo só, porque eu ainda tenho ali. Então eu peguei só pra repor mesmo. Aqui tem os biscoitos que as crianças gostam. Então eu peguei... Esse Renata tava saindo mais em conta, gente. Depois eu acabei achando, tá? Ele tava saindo 70 centavos mais em conta em cada um. Então pra mim, é biscoito, é biscoito. Aí a gente acaba economizando, né? A gente pensa que os centavos não economiza, mas economiza muito no final das contas, gente. Então eu peguei dois pacotes desse aqui de coco. Três pacotes desse de maisena. E um creme cracker, que tá ali no final, tá? Total de biscoitos. Aí aqui eu peguei três milhos verdes, desse fujini que tava mais em conta. Molho de tomate, também peguei o fujini. Peguei quatro. Um ketchup. Aí aqui peguei danone pras crianças, ó. Eu peguei duas bandejinhas desse de chocolate. Duas bandejinhas desse aqui sortidos, tá? Que elas gostam muito desse aqui. Principalmente Maria, ela ama. Aí aqui eu peguei, gente, sucrilhos, que elas gostam muito, né? Cereal. E aí esse aqui é lançamento. Eu nunca tinha visto. Eu acho que elas vão amar. É de chocolate com baunilha, ó. Deve ser bem gostoso, porque o biscoito passatempo é delicioso, né? Então eu peguei aqui um pra elas, tá? Aí peguei pão. Não peguei pão integral, porque não tinha o que eu gosto. Então só peguei pras crianças. Eu comprei quatro pacotes de pão. Porque elas consomem muito pra fazer lanchinhos de manhã e à tarde, antes de dormir. Tudo é o pãozinho, gente. Então eu comprei quatro pacotes. Leite condensado. Eu peguei dois desse Cristina, que tava mais em conta. Dois cremes de leite. Eu não vejo diferença, gente, na mistura láctea pro creme de leite, tá? Então eu opto pelo mais em conta mesmo, tá bom? Então eu peguei duas caixinhas, porque eu já tenho ali também alguns. Então é só pra repor a dispensa, tá? Gelatina. Eu peguei quatro. Peguei duas sabor morango e duas sabor uva. Aí aqui peguei temperinhos, né? Páprica, que eu não fico sem. Peguei três pacotes de páprica. Aqui tem suco tang, que de vez em quando bate uma vontade de suco pro final de semana. E esse aqui é legal, porque ele é baixo em açúcar, ó, tá? Então eu comprei esse daqui. Aí comprei também fermento pra bolo. Comprei esse pequenininho, que eu ainda tenho ali na geladeira também. Aí margarina, gente. Eu peguei essa quali. Aqui pra comer com pão, enfim, né? E essa aqui mais em conta, ó. Que é essa aqui, cremosa. Pra fazer purê, pra fazer bolo, tá? Peguei uma mais em conta pra gente usar em receitas. E pra comer mesmo assim no pão, em torradinhas. Aí é a quali que as crianças preferem, tá? Aqui comprei mel também, ó. Comprei um adoçante. Depois eu achei o zero cal. Então eu acabei pegando ele, tá? Aí comprei também aqui molho inglês. Que eu uso pra temperar carne, bife, sabe? Eu gosto muito, gente. Peguei também essência de baunilha. Que é bom ter, né? Pra fazer um bolinho, uma coisa assim. Aí aqui peguei uva passa. Que eu consumo nos meus lanches também. Doce de leite. Gente, esse doce de leite aqui é surreal de tão gostoso, gente, ó. Com coco. Pensa num doce de leite bom. É muito, muito bom. Comprei pra no final de semana ter uma sobremesa gostosa. Aí peguei Nutella, que a Radassa é apaixonada. Ela já tava me pedindo, gente. E mês passado eu esqueci de comprar. Aí esse mês eu lembrei. Aí peguei pra ela. Peguei também requeijão. Ó. Um potinho. Aqui peguei maionese, né? Um potinho também. Aí peguei alho. E aqui tem biscoitinhos, ó. Eu peguei dois desse aqui recheado de morango. E dois desse de chocolate. Um caldo de galinha. Aqui tem o wafer. Eu peguei três de chocolate branco, tá? E aí agora o produto de limpeza e higiene pessoal, tá? Eu depois acabei trocando. Eu ia trazer o sabão em pó pequeno. Mas aí depois eu pensei, não, vou levar o grande porque é pro mês todo, né? Como eu disse pra vocês, o líquido eu gostei muito pra lavar roupa colorida, roupa preta. Mas pano de prato, pano de chão, tapete, roupas brancas que assim, é mais difícil de limpar. Eu prefiro o sabão em pó, tá? Então eu comprei esse aqui em pó. E comprei o líquido também pra me usar no dia a dia aí, tá? Peguei o limpa vidros, que aí pra mim limpa vidros é tudo igual. Então eu peguei esse aqui classic. Eu gosto muito de ter, né? Porque pra fazer a limpeza dos vidros daqui de casa, dos espelhos, eu gosto de ter, tá? Uma água sanitária. Detergente eu peguei cinco. Eu peguei dois de coco pra fazer limpeza no banheiro. E minhas misturinhas caseiras, né? E três desse daqui pra usar ali na pia pra lavar a louça, tá? Amaciante, gente, eu comprei de novo esse aqui porque eu gostei muito. Pensa no amaciante cheiroso, gente. Muito cheiroso. Fica na roupa. Eu amei. E ele tava metade do preço do Downy. O Downy lá no supermercado, eu não mostrei pra vocês, mas ele tava vinte e oito e noventa. E esse aqui tava saindo a treze. Olha a diferença. E o cheirinho fica a mesma coisa. Então eu amei, tá? Aí desodorante peguei um pra mim e um para o esposo. Peguei também shampoo pras crianças. Eu peguei esse daqui, ó. Porque não tinha do seda, que eu gosto de usar o seda nelas de criança, sabe? Mas só tinha pra cabelo crespo. Aí eu peguei esse aqui. Eu nem sei que de... Acho que é dessa marca aqui, né? Isa Kids. O cheirinho é bom. Aí eu comprei pra elas e comprei pra mim. Aí o meu eu comprei esse aqui da Nina Secrets, de água micelar. Porque ele limpa bem o couro, tá? Cabeludo. E eu tenho couro oleoso, né? Então eu peguei esse daqui. Peguei lenço umedecido pra fazer higiene das crianças. Higiene das crianças, aparelho de, né? Barbear. Peguei pasto de dente. Peguei uma pra Maria Clara, que a Maria ainda não usa de adulto, né? Radarça já usa. Então eu peguei uma de adulto e uma de criança. Escova de dente. As duas estavam precisando. Então eu comprei uma pra cada. Aí eu trago igualzinha pra não dar encrenca, né, gente? E aqui sabonete. Eu peguei quatro desse Albany, que também é muito cheiroso. E tava mais em conta e sabonete pra mim. Tudo é sabonete. Ó, sabonete, lenço umedecido, produto de limpeza. Eu sempre pego do mais em conta, tá? Peguei buchinha também, ó. Essa aqui no risca e papel higiênico. A única coisa de produto de limpeza que eu não troco realmente é o sabão em pó. Porque eu vejo que tá muita diferença na limpeza. E o detergente que o Minoano não me dá alergia na mão. E os outros costumam me dar ressecamento nas mãos, sabe? Mas do restante, gente, molho de tomate, milho verde, biscoito, gelatina, creme de leite. Tudo eu pego do que tá mais em conta, tá? Realmente eu vou no mais em conta sempre. Eu olho todos e, igual a farinha, eu olhei todas as marcas. Peguei a mais barata. É assim que eu faço, gente. E o que me ajuda a economizar, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as carnes que eu comprei esse mês, tá bom? Ó, aqui atrás eu peguei um pacote de batata, né? Desse pacotão aqui de... Acho que é dois quilos, né, gente, esse pacote? Acho que é esse mesmo, deixa eu ver. É, dois quilos de batata. Aí peguei empanadinho de frango que salva e as crianças gostam muito. Esse aqui no Abrinhos é muito gostoso. E ele também é mais em conta, sabe, gente, do que o da Perdigão. O da Perdigão tá pra hora da morte. Então esse aqui é muito gostoso também e bem mais barato. Eu comprei dois pacotes. Aí aqui eu peguei peito de frango. Eu peguei três quilos de peito de frango. Tava saindo, acho que, 16,99 o quilo, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai ter o preço do... Ah, tá. Não vai ter o preço do quilo. Mas tava 16,99 o quilo. E eu pedi três quilos de peito sem osso, tá? Aí é bom que ele vem assim com pacotinhos individuais, ó. Fica fácil de armazenar na geladeira. Então eu peguei três quilos de peito. Peguei três quilos de coxa sobre coxa. Aí de peito aqui deu 51 reais. De coxa sobre coxa deu 29,40. Se eu não me engano, a coxa tava saindo a 13,99 ou 14,99. Algo do tipo. Então eu peguei coxa sobre coxa. Carne de boi eu não comprei porque estava muito caro. Vou esperar dar uma promoção. E aí eu compro. Ou senão eu pego lá um kit de carne só de carne bovina lá no Heliander, tá? Que é o açougue que eu tenho costume de fazer. Aí peguei aqui também chupetinhas. Essas aqui que as crianças gostam. Peguei também linguiça pra churrasco. Essa daqui. Um pacote de um quilo. Salsicha. Eu peguei um quilo e meio de salsicha. Deu 13,36. Um quilo e meio. Peguei também bife de pernil. Peguei aqui, ó. Deu um quilo e pouquinho esse aqui. Deu 21,24. Acho que o quilo tava saindo a 17 reais, tá? Então eu peguei bife de pernil. E aqui eu peguei um queijo, né, gente? Que não pode faltar. Queijinho Minas. Esse queijinho deu 23 reais, tá? Então é isso. E deu bastante carninha, viu, gente? Porque esses pacotinhos aqui, ó. Eu uso um pacote pra refeição. Então rende a beça, viu? Então de carne foi isso daqui que eu comprei. Agora eu vou mostrar o valor total pra vocês. Ó, gente. Tô aqui com a minha listinha. Esse supermercado que eu fui não é supermercado atacado, tá? É supermercado comum, assim, normal. Tá bom? Então o valor dele aqui deu, ó. 942 reais. Foi o valor total das minhas compras. Eu comprei bastante coisa. Eu achei que até rendeu. Porque eu comprei bastante carne. Eu comprei bastante coisinhas, assim, miúdas, né? Que é o que faz ficar mais caro as compras mesmo. Mas eu acho que o valor até que foi ok. Pensando na situação que a gente tá no momento. Que tá tudo caro, né, gente? Então 942 foi o valor total das minhas compras de hoje, ó. Eu achei até que foi bem ok, sabe? Mas e vocês? O que vocês acharam do valor de hoje? Eu achei que foi ok. Eu comprei bastante carne, né? Bastante carne. Só não comprei carne de boi. Porque lá tava muito caro. Não tinha nenhuma oferta. Nenhuma promoção. Então eu fico de olho na oferta, gente. Deu uma oferta. Eu corro lá e pego as ofertas do dia, sabe? A mesma coisa. Vocês não viram que eu não fiz feira, né? Porque eu deixo pra pegar a feira no dia da feira. O dia que tá na promoção. Aí eu vou lá e faço a feira da semana. Assim fica mais em conta aqui em casa. Eu acabo economizando. Fora que pego coisas frescas, né? Então vale bem a pena, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado mais uma compra mensal aqui. Comenta aqui pra mim, tá? O que você achou do valor. Se tá ok. Se tá mais ou menos igual aí na tua cidade. No teu estado. De qual estado tu é. E me fala se fica mais ou menos esse valor. Ou se acha que ficaria mais em conta. Ou se ficaria mais caro. Me conta que eu quero saber. Tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. Não vão embora sem deixar o jóia que é muito importante, tá? Até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau.